Prita Pereira reage a críticas, educada a ser livre. Recentemente, Prita Pereira voltou a ser considerada uma das 25 mais influentes no nosso país. A popularidade trouxe-lhe muitos elogios, mas também críticas. A atriz decidiu pronunciar-se sobre o assunto. Relativamente aos julgamentos de que é alvo pelas roupas que usa, Prita Pereira defendeu que Na forma geral, os homens estão nem aí para o vestuário. Sem dúvida que são as mulheres que se criticam mais e que mais apontam o dedo umas às outras. Lamentou, em declarações aos jornalistas. Ainda assim, a atriz afirmou considerar-se uma mulher muito bem resolvida, garantindo que sempre foi alguém que faz o que quer e fica tranquila com as respectivas escolhas. Sinceramente, acho que fui educada a ser livre, acrescentou. Os meus pais foram muito a minha base de todas estas minhas atitudes. E apercebo-me mais disso agora. Que sou mãe, o que também é interessante, rematou. De recordar que Rita Pereira encontra-se neste momento focada na série da TVI Morangos com Açúcar.